A MULHER DJ SONGS A MULHER DJ SONGS O YAMMA BHAGYA LAKSHMI MAA YAMMA SRI LAKSHMI Dharanethe Dharamya Lakshmi MAA YAMMA SRI LAKSHMI Dharanethe Dharamya Lakshmi BHAGYA NAGARU GADDA PAY VERA SINAMU THALLI VAYE MAA YAMMA BHAGYA LAKSHMI VERA SINAMU THALLI VAYE MAA YAMMA BHAGYA LAKSHMI A MULHER DJ SONGS A MULHER DJ SONGS Ambuliardi J. Sons 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 Ambuli 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 J. Sons E se não me tentando, eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro